Até o último dia 19 já tinham sido confirmados em Santa Catarina 43 casos da variante delta do coronavírus, considerada altamente contagiosa. 23 municípios apresentaram casos positivos, a maioria no litoral, Serra e Planalto Norte. Duas pessoas morreram. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que a transmissão já é considerada comunitária. Isso acontece porque a gente não consegue mais estabelecer a cadeia de transmissão. Então a gente considera que se encontra nesse momento já aqui no estado. A gente sabe que a variante delta é uma variante de preocupação, ela é classificada assim pela Organização Mundial da Saúde e isso traz um alerta. A variante delta apresenta sintomas bem parecidos aos da gripe, entre eles coriza, dor de cabeça, febre e dor de garganta. No último dia 18, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre a situação da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Durante o debate, a epidemiologista Alexandra Boing falou da preocupação com a variante de origem indiana. E esse cenário da variante delta nos preocupa muito, porque a gente já tem todos os indicativos, já tem evidências científicas sendo produzidas e a gente tem acompanhado isso no cenário internacional, que em locais, em países que a vacinação já está bem avançada, mesmo assim a gente tem um alto número de casos. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, da Islândia, que foi nas últimas duas semanas que deu bastante repercussão, que tem 75% da população imunizada, totalmente imunizada, com uma, duas doses ou a dose única, e eles mostram um aumento de casos. Isso a gente também está vendo em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que tem um percentual superior, 70, 60, 50% da população totalmente vacinada. Por isso, é preciso ficar atento às medidas de prevenção. Entre elas, o uso de máscara, o distanciamento social e a ventilação dos ambientes. A epidemiologista lembra que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos passou a recomendar o uso de máscaras em crianças a partir dos dois anos de idade e que é preciso aumentar a divulgação sobre a importância de manter os ambientes ventilados. Para a nossa população ter uma ideia clara do risco que ela está colocada, a partir do momento que ela entra num ambiente fechado, só com ar-condicionado. A gente precisa ter esses indicadores mais claros para a nossa população. Mas a principal medida de prevenção é a vacina. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neody Sareta, defende mais agilidade na imunização da população catarinense. Somos um dos países mais atrasados, porque nós estamos até com a primeira dose, num percentual relativamente grande, porque o Brasil usou os prazos máximos de aplicação da vacina, no caso da vacina da Pfizer, da Oxford e até mesmo da Coronavac. Então a segunda dose está bastante atrasada. Apenas um em cada quatro brasileiros estão chegando com a segunda dose, ou seja, se nós olharmos ao redor onde tem quatro pessoas, desses quatro apenas um tem a segunda dose. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado lembra que a imunização completa é importante para bloquear a transmissão. De acordo com ele, 145 mil catarinenses não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. A partir de setembro, a Secretaria da Saúde passa a oferecer a vacina para adolescentes de 12 a 17 anos. E outra boa notícia é a dose de reforço para idosos e imunossuprimidos. A realidade tem mostrado isso, inclusive nos outros países, a própria Israel, Estados Unidos, que depois de seis meses as pessoas começam a ter uma redução na imunidade. Então a ideia é a gente começar com essas pessoas que foram lá no começo da campanha, as primeiras a receberem as duas doses da vacina, que a gente comece a dar uma dose de reforço para essas pessoas. Isso começa agora a partir do mês de setembro, já que a gente tem de novo os níveis de imunidade sendo elevados e a gente consiga proteger novamente essa população. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.